Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer uma deliciosa fava. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se gostar deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber vídeos novos. Para preparar essa receita eu vou usar 1 kg de fava. Fava para quem não conhece é um grão parecido com feijão, porém é bem maior. Essa daqui é uma fava rajada, mas existe ela de vários tipos. Existe branca, existe ela mais escura um pouco. Eu comprei essa rajada e também comprei a da branca. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu vou fazer bem direitinho, certo? Vou usar também 400 gramas de carne seca, que para nós no Nordeste é carne de charque. Vou usar também um pacotinho de costela, costela de suína, né? E vou usar também calabresa. Aqui eu vou usar duas calabresas, certo? Para começar o preparo eu vou cortar primeiro as carnes. Vou cortar todas as carnes e vou colocar de molho. Vou deixar de molho por umas 4 horas, trocando sempre a água para tirar bem o sal, para que a fava não fique salgada. Só a calabresa que eu não coloco de molho. Eu tiro a pele, corto ela e deixo ela pronta para misturar com as carnes. Pronto, já cortei todas as carnes, agora eu vou colocar de molho. Antes de botar de molho numa vasilha, eu vou dar uma lavada para tirar aquele sal grosso, né? Que tem. E depois que eu vou deixar ela de molho. Como eu falei anteriormente, vou deixar umas 4 horas trocando a água sempre. Até que tire bastante o sal, certo? Lembrando pessoal que você pode usar a carne que você quiser. Você pode fazer também tipo uma feijoada, entendeu? Usar todos os ingredientes que você usa em uma feijoada. Eu não coloco muita coisa para não ficar muito gorduroso, porque eu não gosto de comida muito gordurosa, certo? Depois de deixar as carnes de molho, agora eu vou catar a fava. Para tirar aquelas pedrinhas que às vezes vem dentro, para tirar os grãos que não estão prestando, certo? E olha aí os grãozinhos que não prestaram. Agora eu vou deixar de molho também por umas 4 horas, trocando sempre a água. Pronto, já passaram 4 horas, já tirei tudo da água, já lavei. Agora eu vou temperar primeiro as carnes, para dar uma boa cozida, para poder colocar a fava. Vou colocar aqui 6 alhos, 6 dentes de alho, que esses dentes de alho eram bastante grandes. Vou dar uma refogada. Em seguida eu vou colocar uma cebola grande picada e vou deixar dar mais uma refogada. Quando a cebola e o alho já estiverem bem douradinhos, eu vou colocar um pimentão. O pimentão é a gosto pessoal, e vou colocar também um tomate, também é a gosto. E vou deixar refogar mais um minutinho. Após refogar o alho com essas verduras, eu vou colocar a calabresa, vou colocar a costela e a carne de charque, para dar uma refogada junto. Em seguida eu vou temperar com uma colher de chá de açafrão, uma colher de chá de páprica, a pontinha da colher de chá de pimenta preta, que essa não arde muito, e meia colher de chá de pimenta calabresa, certo? Vou dar uma misturada para os temperos penetrar nas carnes, e em seguida eu vou colocar 500 ml de água, para ajudar no cozimento da carne, certo? Vou tampar e colocar no fogo, deixar pegar a pressão e contar 10 minutos, certo? Não posso deixar mais de 10 minutos para que a carne não cozinhe muito antes de colocar a fava. Passaram-se os 10 minutos cozinhando a carne, agora eu vou tirar a pressão, vou abrir e vou colocar a fava, certo? Depois que eu colocar a fava, eu vou deixar ela cozinhando por 20 minutos junto com a carne. Eu sempre uso uma panela bem grande, pessoal, mas essa panela que eu uso é 10 litros. Eu sempre faço feijão nela, faço feijoada, qualquer coisa desse tipo que eu vou fazer, eu faço nela. Então, vocês procurem fazer sempre numa panela espaçosa, para que não fique ruim de mexer, entendeu? Agora eu vou colocar a fava, olha aí pessoal como ficou a carne. Ela deu uma cozida, mas não cozinhou muito, certo? Agora eu vou colocar a fava e em seguida eu vou colocar a água até cobrir, para que ela cozinhe com bastante caldo, certo? Pessoal, vocês viram que eu não coloquei sal, certo? Talvez eu nem vá colocar, eu vou olhar só no final quando a fava já estiver cozida. Porque a carne, ela, por mais que eu tenha deixado ela de molho, né? Trocado a água várias vezes, mas não foi de um dia para outro, foi só 4 horas. Então, eu acredito que não tirou bastante sal. Então, eu não vou colocar o sal, para que ela não fique muito salgada. O sal da carne, eu acredito que já fica no ponto certo. E aí, eu coloquei a água. E vou colocar a tampa, né? Vou colocar a tampa e vou deixar na pressão. Depois que começar a pegar a pressão, fazer aquele barulhinho lá de pressão, né? Nesse pitoquinho que tem em cima. É que eu vou contar os 20 minutos. De 20 a 25 minutos, certo? Pronto, pessoal. Se passaram 25 minutos, eu preferi deixar 25 minutos. Para não ter o perigo dela estar dura, estar crua ainda, certo? Passaram 25 minutos, eu desliguei o fogo, retirei a pressão, abri. Vou dar uma mexida. Os grãos, para mim, já estão no ponto. Então, eu vou colocar aqui cebolinha. Eu gosto muito de colocar coentro e cebolinha nas minhas comidas. Mas, como aqui é difícil de encontrar coentro, eu coloquei só cebolinha. O grão já está bom, ó. Já está bem macio, já está no ponto. Não precisa mais colocar na pressão. E essa foi a nossa receitinha de hoje, pessoal. Uma panelada de fava deliciosa. Eu espero muito que vocês gostem da receita. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber vídeos novos sempre que eu postar. Deixe seu comentário, compartilhe, tá bom? Espero que vocês tenham a oportunidade de encontrar a fava, se você não conhece. Se você tiver a oportunidade de encontrar, faz aí na sua casa. Se você fizer, deixa aí nos comentários, tá bom? Tá aí, pessoal. Coloquei numa tigelinha para vocês verem. Olha aí que maravilha. Obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.